Dá a ela o mesmo nível, não por vingança, não por ódio, amando essa pessoa, mas chacoalhando essa pessoa Jesus falou e nós vamos retomar esse milagre ainda, toma o teu leite e anda, levanta, saia desse marasmo Trata dos meus assuntos, diz Jesus, para mim e para você, hoje eu vou tratar dos seus Esqueça da sua doença, que eu vou tomar conta dela, eu não pude tomar conta ainda da sua doença Eu não pude tomar conta ainda do seu problema financeiro, porque você não entrega, você segura, segura, segura E você já sabe muito bem, eu não tomo nada de ninguém, quem toma é o encardido, Deus não toma, Deus pede Deus não manda, Deus convida, se quer ele ser perfeito, Deus não invade, ele bate na porta Como é que ele vai entrar no seu coração, se o seu coração é um muro mais reforçado Do que as muralhas de Jericó, e por isso você também está mais velho do que Jericó Que já tem 10 mil anos, cidade mais velha da terra Canção Nova Play.com, assine já!